A Microsoft deve aproveitar a Game Developers Conference, que ocorre em março nos Estados Unidos, para detalhar planos futuros para a rede Xbox Live. A ideia é levar conquistas, listas de amigos, sistemas de mensagens e muito mais para plataformas como celulares Android, iPhones e o Switch da Nintendo. O recurso deve funcionar de maneira similar ao que já ocorre atualmente com Minecraft. O game já conta com a integração com a conta da Live em plataformas que não sejam da Microsoft, possibilitando a transferência de itens comprados dentro do jogo, lista de amigos e muito mais entre diversos dispositivos. Assim, você pode acessar pelo iPhone o mesmo conteúdo de Minecraft disponível na sua versão para Xbox ou PC. Ainda não há previsão para quando isso vai acontecer, mas é bem provável que a Microsoft dê todos os detalhes já nas próximas semanas. Aproveite! 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 Aproveite!